E aí, foi aqui do momento, que ele pique aquelas coisas nela A profecia exerce incontestável o seu papel Mas esse é o leo da 17, sucesso da mulher E querem perder nem pós, afastando o céu da terra Vem ser um monte de guerra e liberdade DJ pequeno é nem piscina Foda aqui, pariu, caralho Tô de copão, tô de copão, fazia de bico verde Tô de copão, tô de copão, fazia de bico verde Tô de 17, né mais baile, agora é rs 17, né mais baile, agora é rs 17, né mais baile, agora é rs Tô de copão, tô de copão, fazia de bico verde Tô de copão, tô de copão, fazia de bico verde Joga esse bumbum na rei vê... Joga esse bumbum na rei vent, na rei vent, joga esse bumbum na rei vent, na rei vent Ela vai pro barilho pegar com suas amigas, vai pro clube da T7 com suas amigas No chão vai cabocetinha, vai cabocetinha O clube da T7 tá cheio de piranha Olha só como ela dança, a rabeta que balança Você na onda do lança, a rabeta que balança Você na onda do lança, no banco a gente dança Você na onda do lança, no banco a gente dança Você na onda do lança, no banco a gente dança Você na onda do lança, na rei vent, na rei vent, na rei vent, nela Você na onda do lança, no banco a gente dança Você na onda do lança, não tem mais Isso é o destino celeste, isso é o destino celeste Esse o destino celestes Esse o destino celestes